bom dia pessoal do canal casca um chubão pessoal e mais uma vez um bom dia para vocês só aí maravilhoso de meus amigos todos do canal aí que se inscreveram continuo escrevendo comentando aquele like pessoal vim mal vindo essa espécie de árvore aqui ó tô vendo aqui perto de casa sempre mesmo aqui pessoal vou ver o que é resultado aqui aqui pessoal pessoal elas aqui que eu vou tá aqui ó nem tava vendo essa maravilha eu acho que tem mais pra cá e aí e aí e aí e também viva ali pessoal e eu tá aqui pessoal tá bom demais né e eu acho que é só isso aí pessoal olha aqui tá mais um aqui aí deixando ó o maravilha que que benção tem mais não que só tem mais não vamos esperar mais esperar mais que é cedo ainda né e vamos levar para tocar entrar e apelar né eu tô nem podendo levar eita trouxa de nada eita galera que maravilha demais eu tô aqui ó e aí tá aqui com meu fogo quente pessoal que eu gosto muito das pingadas aqui eu gosto da chumbi mas aqui é de infância isso aqui só que não nega fogo não viu a pessoa lá e aí o que é mais cedo é nem sete horas ainda amanhã pessoal eu já consegui efetuar esse dispara aí ó eu be duro de uma vez foi bom demais e aí o pessoal pessoal é bom aqui hoje eu tô indo embora mas recebi o resultado aí graças a Deus foi muito bom um abraço aí para todos os inscritos aí nossos amigos pela força aí obrigado viu então até o dia do dia aí pessoal essa aventura aí maravilhosa de a voante pomba voante né arrebaçando pois tá legal pessoal e aí passou uma ainda e abaixou um ainda mas tá bom demais já tá bom já deu um frito legal já já pessoal até a próxima